Música Bom dia Leste e Nordeste de Minas, salve som Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada Chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O nosso consagrado balanço geral, combinado aqui no Saicaro A partir de agora, Jequitinhon, Emocuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio E uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente, juntos, misturados e abençoados Notícia atualizada, informação e entretenimento tem sim na pegada do VG Com assinatura da pioneira, a TV Leste, vem, 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 ó Balanço Geral, com Nicomedes Felício Eu estou aqui, Massulo, muito bendito, garoto Eu aqui, você aí, parceria que deu certo Não me abandone, vem comigo Amigo, no centro da semana está quarta-feira, 24 de julho de dois, mil e vinte e quatro E o VG já está no ar com imagens Ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna Mostrando esse bairro Eu gosto de pronunciar o nome dele por extenso Conjunto Sotero Inácio Ramos É o famoso CIR É, aí tem o lado A e o lado B lá, Lamonê Ali pertinho está o Ciúm, tem também a região do bairro Floresta É, está essa ventania lá em cima assim, bebendo? Lá em cima está ventando assim, bebendo, esse tantão? Hã? Terremoto? Que terremoto? Tem terremoto que não, Lamonê? Você é doido? Não, isso é a ventania que está lá em cima Porque dá o zoom, né? É, aí o Santos do Mundo 2 Tem também imagens ao vivo da câmara Que fica instalada no prédio aqui da emissora Na Vila Rica, mostrando os bairros Altinópolis e Santo Antônio O sol rachando ali, rapaz Está mais vivão, né? É, lá o Tinopão Olha lá, Lamonê, o moço Descendo aqui, morro Olha lá, o moço com a camisa amarela lá Hã? Indo almoçar? É, olha lá Viva o Tinopão e Santo Antônio A temperatura pode chegar a 32 graus Mas eu estou sentindo é frio, viu? Pode falar, quem quiser Estou sentindo frio Calor? Eu estou sentindo é frio É, a umidade relativa do ar varia entre 47 e 84% Viva Governador Valadares Viva o Leste e o Nordeste de Minas Estamos no ar Vem comigo porque tem informação E o balaio está cheio, ó